Estou indo embora, a mala já tá lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor, por favor não implora Porque homem não chora, não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no tempo sem sair Canta comigo Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque homem não chora Você é a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar Oh, sofrência Uhul, sofrência Essa começou agora Tchau, tchau.